Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal nesse vídeo me trazer aqui pra vocês 5 jogos pra você jogar de graça no seu PC, então se você tem um PC bom aí mas está sem dinheiro para comprar jogos, vou listar aqui alguns jogos pra você jogar de graça e esse que vocês estão vendo aí pessoal é o Enlisted, é um jogo muito bom aí de FPS, então você vai jogar aí nos moldes FPS, jogo gratuito aí para PC, então se você tem um PC você pode jogar esse game gratuito disponível também para outras plataformas além de PC, o Enlisted é uma boa pedida aí pra você que não tem dinheiro para comprar jogos, lembrando que vou deixar o link de todos os jogos aí na descrição tá pessoal, pra vocês baixarem aí e experimentar o jogo, então o primeiro aí é o Enlisted, pessoal outro jogo bacana também aí pra você jogar online é o World of Warships, o link vai estar aí na descrição também tá, um jogo de guerra onde você controla controla aviões de guerra, você controla navios de guerra né, Warships como o nome já sugere, então batalha aí naval, você pode aí enfrentar inimigos e jogar com seus amigos online também, então World of Warships, o link vai estar na descrição, uma boa pedida aí para jogar de graça aí no seu PC tá bom pessoal, World of Tanks é um jogo também de guerra né, a maioria dos jogos aqui, jogos de guerra, você controla aí esses tanques que vocês estão vendo aí, é o foco do jogo né, guerrear com tanques, tanto que também o nome já sugere World of Tanks tá, onde você escolhe o seu tanque de guerra aí, os mais equipados tanques de guerra para guerrear aí online pessoal, então um jogo aí que ainda está em alta e você pode jogar gratuitamente no seu PC, World of Tanks, uma das boas opções que tem aí para você jogar online e de graça, lembrando que o link também vai estar aí na descrição, beleza? Pessoal e outro jogo também que é uma boa pedida aí você jogar de graça e online é o Crossout, para quem não conhece o Crossout é um jogo de carros né, você enfrenta aí outros oponentes online e o objetivo é você destruir os oponentes com o seu time tá, então você faz um time aí tá, vai vir aí os oponentes, você tuna o seu carro, você coloca arma neles, você coloca gadgets para destruir o seu inimigo da melhor forma que você achar legal tá, e forma um time tá, de alguns carros e você vai enfrentar outro time, aquele que destruir primeiro o time oponente ganha a partida tá, então é bem legal e para quem jogou Rock and Roll Racing tá, vai ter alguma lembrança aí nesse jogo, só que Rock and Roll Racing era, você tinha que disputar uma corrida né, aqui você não disputa corrida, aqui você tem que destruir os seus inimigos com rajadas de bombas, é, armas letais que você instala no seu carro, beleza? Uma boa pedida então para você jogar no seu PC online e ter horas de diversão. E pessoal, para finalizar a lista, outro jogo de guerra também tá, meio parecido aí com os outros né, World of, World of Tanks e World of Warships, esse daqui é War Thunder tá, controles de aviões, é, tanques de guerra também tá, como o nome sugere, é um jogo de guerra onde você pode também jogar online com diversas pessoas, tá, uma boa pedida aí para jogar de graça e online. Então você confere aí imagens bem bacanas aí do jogo, lembrando que também o link vai estar aí na descrição para você experimentar o jogo e ver se você gosta ou não. Uma boa pedida também, mais um jogo aí que está disponível gratuitamente aí para você jogar então, World of War Thunder. É isso aí pessoal, se você gostou dos games e quer sugerir mais alguns que não estão na lista e que você pode jogar de graça e que é legal, escreva aí nos comentários, beleza? Vamos ando por aqui então, até o próximo. E aí